Hello, hello everybody! Welcome to one more lesson of inglês que te coloca no topo. Sim! Bem, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo que te leva ao topo da cadeia de comando no mundo corporativo. Você já sabe, eu sou a Ana Petrozino, eu ajudo profissionais de grandes empresas, tanto das nacionais quanto as multinacionais, a dominar a língua universal dos negócios em inglês para que você tenha valor global, receba a promoção que você merece e conquiste o seu lugar lá no topo. E aí, olha só, o inglês aqui, ele não é só qualquer tipo de inglês, tá? Ele é o inglês unido às competências mais importantes que existem hoje para qualquer profissional. Eu chamo essas competências de Real Skills. E esse conteúdo, ele é realmente muito mais do que inglês. Ele é voltado para você, profissional executivo ou executiva, que deseja subir na sua carreira, conquistar posições de poder ainda mais altas. E tudo isso para que você finque a sua bandeira no topo do mundo corporativo. E eu sei que ser reconhecido por todas as suas competências técnicas, incluindo a língua inglesa, claro, unidas às Real Skills, as habilidades reais mais importantes, aquelas, sim, que os grandes executivos, os Vice Presidents, os Presidentes, CEOs, com certeza já dominam, é um grande diferencial, né? Na verdade, é uma exigência hoje. E não importa qual é o nível do seu inglês, se você está no básico, se você está no intermediário, se você está no topo, quase no topo ali, no avançado. Bem, se você deseja ascender profissionalmente, esse, sim, é o lugar certo para você fazer isso com todo o conteúdo que está disponível nesse canal. E hoje eu decidi falar para você sobre uma área que nem todo mundo toca muito, que é Conflict Management, ou seja, gerenciamento de conflito e, claro, em inglês. E por que eu escolhi Conflict Management? Porque conflito no ambiente organizacional, ele é inevitável, e gerenciar esse tipo de conflito é atribuição de quem está na liderança, ou seja, você que está assistindo aqui a essa aula. Isso acontece porque as pessoas, elas são diferentes, as percepções são únicas, o que pode ocasionar uma série de desentendimentos. Às vezes as experiências, a visão de mundo de um é diferente da visão do outro. E assim, não é para fugir não, tá? Eu vejo muitos gestores só vai empurrando aí a poeira para baixo do tapete, achando que as coisas vão se resolver. Só que não. Então, eu quero te dizer uma coisa, olha, leaders make tough decisions every day, ou seja, os líderes tomam decisões, fazem decisões difíceis todo santo dia, e às vezes você precisa aí encarar isso, não é para colocar ali, achar que as coisas vão se resolver. Eu vou te dar um exemplo de como isso acontece no mundo corporativo. Imagina você tem um small budget, um orçamento bem pequeno, e você vai precisar escolher em qual área vai ficar o maior percentual desse budget. Imagina que você tem a área de logística e a área de produção. Com certeza isso vai gerar um conflito interno com o seu gestor de logística e o seu gestor de produção. E hoje eu quero te mostrar os passos que você tem que seguir, e o que você vai falar em cada um desses momentos para você poder gerenciar esse tipo de conflito. Então fica ligado aqui, faz uma pequena pausa, pega um pedaço de papel, caneta, porque esse conteúdo é pure gold, é puro ouro, certo? Você não encontra isso em qualquer lugar. E se a sua expectativa é que você vai ter uma lista de palavras mágicas, uma lista de expressões mágicas para poder usar isso, bem, essa aula não é para você. Aqui eu te mostro sempre o princípio, por que que isso é importante, qual que é a importância de você dominar as real skills, e claro, eu te entrego isso também com língua, inglês, é claro, para que você possa se preparar e transitar em cenários como esse. Então você não só aprende o princípio, mas você também aprende a aplicar isso falando inglês. E assim, você não aprende isso em qualquer escola tradicional aqui do Brasil, não. Aqui é o jogo do negócio do mundo corporativo, e claro, em inglês. E eu vou sempre te mostrar as vantagens de você dominar as real skills, focado, que é o foco da nossa aula, e hoje, como eu falei, a gente vai tratar de conflict management. Então, ao dominar conflict management, você vai build relations. Então quando você domina isso, você constrói relacionamentos estratégicos dentro da sua organização. Talvez essa seja uma das real skills mais importantes, mais desafiadoras também. Eu quero te falar algumas das vantagens em dominar conflict management. Conflict resolution allows for constructive change to occur. Olha só, a resolução de conflito permite que trocas construtivas elas aconteçam. Os líderes que ignoram o que está acontecendo, eles podem ter dois cenários à frente deles. Se você vem fazendo isso, preste atenção. As coisas, elas podem ficar do jeito que elas estão. Você pode simplesmente fazer nada e achar que, né, coloca ali a poeira para debaixo do tapete e acha que as coisas vão se resolver facilmente. E assim, ó, o que acontece é que o que vai com certeza acontecer é que tudo piora. Porque você vai um montinho de poeira, depois vira um montão de poeira, um montão de poeira, até você perder profissionais chaves dentro da sua empresa, porque você, líder, não encarou isso, certo? Uma outra vantagem de você dominar o conflict management é porque isso leads to goal achievement. O que que é? Isso leva o foco de todo mundo para a meta da empresa. Quando você e o seu time aprendem a dominar conflict management, tanto a sua cabeça quanto a cabeça das pessoas do seu time, elas são treinadas a fazer uma entrega. Ou seja, elas focam naquilo que é importante para a área e para a empresa. Não para as picuinhas do dia a dia. Quando você ensina o seu time a pensar se uma determinada ação ou decisão vai fazê-los chegar ainda mais perto do objetivo da sua área ou da sua empresa, o mindset, né, a maneira que você pensa e a maneira, o mindset dos outros profissionais que estão ao seu redor também muda. E como é que eu aprendi isso? Bem, eu aprendi isso vendo os meus clientes, grandes executivos de multinacionais de todo o Brasil. Profissionais extremamente disciplinados e focados. Disciplina e foco são características presentes neles. E assim, ó, a cabeça deles está o tempo todo se questionando. Essa ação, essa sugestão ou essa decisão que eu estou tomando, ela coloca o meu negócio mais perto da onde a minha empresa quer chegar? E isso é o que eu falo de mindset change. Agora, se você acha que a escola tradicional, o conteúdo gratuito da internet ou até mesmo um professor de inglês sem vivência nenhuma do jogo dos negócios vai conseguir te ajudar, de novo, você está completamente enganado. Não acontece assim. Aqui, eu te falei já, você domina real skills em inglês para que você possa moldar e shape both of them. você possa modelar essas duas competências chaves para profissionais que almejam o topo. Agora, eu quero te passar algumas estratégias e não só as estratégias, mas o que você vai dizer para gerenciar, né, esse conflito. Primeira coisa, você vai chamar essa pessoa para conversar e, é claro, evitar interrupções. Uma forma de fazer isso é pedindo, perguntando para ela. What time is it good for us to talk? Ou seja, que horas que é legal a gente conversar? Depois disso, eu já ensinei técnicas de recapitulação, mas vale a pena sempre repetir. Você escuta essa pessoa carefully. Ou seja, listen to this person carefully. Para isso, você pode usar estratégias de recapitulação, como So, you're saying that, né, e você repete o que a pessoa disse. Essa frase, ela significa assim. Bem, então você está dizendo o que, e é claro, você vai pegar essa informação do que a pessoa acabou de te passar e repetir. Isso não só ajuda a recapitular, como ajuda também a build rapport. Ou seja, o que é build rapport? É quando você cria uma sintonia, uma conexão com essa pessoa, tá? Você também pode perguntar, fazer perguntas como Why do you think that happened? Ou seja, está questionando ela sobre o conflito. Você também pode pedir sugestões. Exemplo, is there any other way you could have approached this situation? Agora, uma coisa muito importante a se fazer. O foco, quando você está fazendo gerenciamento de conflito, quando você está lidando com o conflict management, nunca é a pessoa. Nunca é a pessoa e nem a personalidade dela. E assim, eu vou te mostrar dois exemplos de formas que você pode tratar. Uma errada e a outra certa, para você ver a diferença. Ao invés de você falar When you do, você vai começar a falar When this happens. Deixa eu te dar um exemplo mais claro e mais completo. Então, olha só, imagina que você está tendo uma falha de comunicação entre o seu departamento e o departamento de um outro colaborador, de uma outra área, tá? E daí, você vai falar assim para a pessoa, para o seu colaborador. But, what can be done if there is a communication breakdown between our department and Peter's? E aqui você está provocando esse colaborador, provocando no bom sentido, tá? A ele fazer, a pensar e refletir o que ele pode fazer se tiver uma quebra de comunicação entre o departamento, o seu departamento, né? E o do Peter. E de novo, você não está falando você, 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 enfim, né? Olha a diferença de você falar isso que eu acabei de te mostrar para esta outra frase. What can you do if you and Peter face another communication breakdown? Perceba que nessa frase eu coloquei a pessoa com quem eu estou falando, com o seu interlocutor, né? No jogo. E eu estou meio que apontando o dedo para ele, ó. What can you do if you... Ele entrou no jogo, certo? Mas aí, o foco não é ele. O foco é toda a situação e como você quer que essa pessoa, ela aprenda a resolver situações como essa. E de novo, não é sobre a pessoa, não é sobre o seu colaborador, é sobre o fato ou o evento que aconteceu. E uma das características mais interessantes da liderança é a vulnerabilidade. Fala-se muito sobre isso, mas como que a gente aplica, né? A vulnerabilidade. Você entrar com vulnerabilidade em situações como essa é você perguntar qual é o ponto de vista do seu colaborador, da pessoa com quem você está tendo que gerenciar esse conflito, em relação às suas colocações, em relação ao seu ponto de vista. Então, é legal que você encontre pontos de concordância e pontos de discordância naquilo que está acontecendo. E isso tudo faz com que a... Como você resolve esse conflito, fique um pouco mais amistoso. Uma forma de fazer isso em inglês é falando What's your view on how I see this? Você está perguntando a opinião do seu colaborador sobre a sua opinião. E aqui eu não estou falando de um gerenciamento autoritário. Eu estou falando de um gerenciamento de pessoas, enfim, de liderança mesmo, né? O fato de você trazer as pessoas para você, colocar pontos de vista diferentes, aprender com o ponto de vista do outro. Você também pode mediar conflito priorizando as áreas em que ele existe. Uma forma de fazer isso é perguntando para o seu colaborador ou para a pessoa com quem você está lidando com o conflito quais são as áreas de conflito que são mais importantes para serem discutidas. Exemplo, Which areas of conflict are more important for you to discuss? Ou seja, está tendo conflito, só que você quer saber qual a parte do conflito que você precisa discutir antes. Afinal, você precisa focar naquilo que realmente importa. Ao final de tudo isso, você vai resumir quais foram os pontos que vocês concordaram. Para fazer isso, tem uma frase em inglês que é Summing up, we have agreed on... E você vai colocar ali todas as coisas que você falou. Se você falou... Tem duas formas, tá, gente, de fazer isso. Uma é Summing up, we have agreed on... E você vai colocar os substantivos, né? As ações que vão ser tomadas. Mas se você for falar sobre ações, você vai fazer assim, ó... Summing up, we have agreed to... E você vai falar, por exemplo... We have agreed to reduce the costs. We have agreed to fire 10 employees. We have agreed to hire a certain number of employees, por exemplo. Agora, como é que você continua a partir de todo esse conteúdo que eu te passei de Conflict Management? Bem, teste o conceito, coloca em prática. Eu quero agora que você pense em um momento que você teve que fazer Conflict Management. Algo que você tenha vivenciado. O que você diria? Quais das frases que eu te mostrei acima você colocaria em prática? E é exatamente isso que você vai fazer. Porque practice makes progress. A prática leva a progresso. E se você quer saber mais sobre esse assunto, bem, se cadastra na nossa lista de espera para ficar sabendo em primeira mão do próximo evento online, gratuito, onde eu mostro o que é necessário para você ascender na sua carreira e se tornar um profissional muito valorizado. Então, aperta no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Join me and I'll see you there. E aí E aí E aí E aí